Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo a 26ª parte de Tales of Fantasy para a Super Nintendo. Beleza, agora, como eu havia citado, a gente tá indo agora para a Torre das Doze Estrelas, ou escadas, não lembro direito, agora... Ah, sim, chega lá, nós veremos, como eu dizia. E essa é a Torre, tá? Aqui você pode vir para essa cidade, ó, se você quiser. Você pode vir para essa cidade, caso você quiser, para estocar mais itens, né, tal. Eu acho que essa cidade aqui, ela tá meio... As coisas estão meio complicadas por aqui, né? Na verdade, vendo agora essa cena, eu acho que a gente é obrigatório... A gente obrigatoriamente tem que vir para a cidade primeiro, para depois ir na Torre, tá? Façam isso. Ah, não, são das Doze Estrelas mesmo, acabou de ser falado. Então, ou seja, a gente, essa fada sem vergonha, acabou roubando a nossa, a crista da, a crista royal da cidade, da Jovanista, né, Que a gente ia utilizar para a nossa estadia aí em Midgar, né, conversar com o rei e tal. E ela ficava sendo roubada. E ela veio para cá. E é para cá que eu irei... Para cá que eu irei para visitar aqui o local, né, de forma forçada, digamos assim, mas temos que vir para cá. Beleza. Entrando aqui na Torre das Doze Estrelas. Sempre importante, né, dar uma salvadinha lá no... Antes de entrar, né, sempre muito importante. Usei uma rola e bota, porque vai ter batalha. Caso você não quiser usar rola e bota, você não usa. Não tem problema, eu uso porque... Eu acho que eu consigo dar uma dinamizada um pouco maior no episódio, devido a enfrentar menos batalhas, né. E essa torre consiste no quê? Vão ter vários lugares para você entrar. A primeira coisa que você tem que vir é nessa pedra. Ó, que diz que as pessoas, né, diz que as pessoas antigas cantam músicas de escuridão, tá. Então, ou seja, essa é a temática desse lugar. Você tem que ir nos locais, né, aqui ó, você vai entrar e vai investigar aqui, ó. Clica sempre em algumas estátuas. Tá vendo que a música tá tocando, né. Ó. Ó. A música de escuridão, eu só tô fazendo isso, na verdade, que vocês poderiam já entrar lá, tá. Eu só tô fazendo para vocês verem qual que é a mecânica da Toei. Aqui, mudou para uma música calma. Então, ou seja, essa música não vai abrir a porta. Certo? Ela não vai abrir a porta. Agora a gente vai ter que realmente achar a da escuridão. Aqui, vou mostrar essa batalha, porque é inimigo novo, né. Aproveito que eu continuo falando com vocês. Então, a gente vai ter que achar a estátua que vai liberar a música de escuridão. Aí sim, a gente vai poder ir naquela porta e avançar mais um pouco, tá. Então, essa é a temática do local. Então, ou seja, esperem muitas batalhas aqui, cara. Muitas batalhas mesmo, tá. Eu acho que seguindo o que eu vou mostrar para vocês aqui, talvez diminui um pouco o sistema de batalhas, porque aí vocês vão direto na certa, né. Quem quiser, se não quiser também, não importa. Vocês perceberam que esse corpse aí, ele dá bastante, ele dá honeybottle. Ou seja, que é um ótimo lugar para você fazer runnybottle. Vamos ver a música aqui. Não. Ó, essa aqui já é a música mais agitada, né. Digamos, de batalha. Ela também vai ser usada em alguns pontos, porém não agora. Numa dessas batalhas eu estou mostrando, né. Estou até mostrando porque Elas são importantes de a gente mostrar aqui para vocês. Estou com esses inimigos novos, né. E eu acho que eu estou com esse machado, ele é thunder. Esse golem não toma thunder. A versão de Super Nintendo, gente, ela é um pouquinho mais travada. Que nem por exemplo, só explicar para vocês o que. Na de Play, você consegue dar ordens mais frequentes para os personagens. Ele é mais dinâmico, tá. Então assim, por exemplo, as ordens que eu dou para os personagens aqui, elas ficam um pouco travadas em alguns momentos. Então eu não, eu não, eles não, não atendem os meus comandos, entendeu. Simplesmente eu não posso fazer, porque no do Playstation é diferente. Então na versão de Play, você abusa aí das ordens, cara. Manda bala, porque é uma coisa que vai te ajudar muito. Ah, eu aprendi silêncio com a Mint agora. Vamos ver aqui. É, acho que eu vou de Gung Nier, cara. Eu vou de Gung Nier porque eu acho que ela não é de status, então ela vai conseguir me ajudar mais nesse ponto. Sempre vasculhando as portas aqui, ó. Não, essa também já não é. Uma musiquinha mais alegrinha. Esse inimigo aqui, esse Brigande também, ele é bem chato, cara. Ele não toma muito dano de status, nada, sabe. É meio chatinho, mas... É, você consegue enfrentar ele numa boa. Você quer olhar e avançar para cima de você pulando, cara. É meio... E o chatinho. Bom que a defesa minha não está tão ruim assim, né. Tá, mas eu vou pesar, cara, que eu acho que eu fiz uma besteira. Eu acho que eu vou passar na cidade de... De novo, de Midgar. Acho que eu vou dar uma rondada por lá, ver se eu consigo equipamento, alguma coisa assim, porque vai ser melhor. Mas por enquanto eu vou fazer isso aqui, cara. Eu vou fazer isso em off. E depois eu mostro para vocês se deu certo, falo se deu certo ou não, tá. Mas eu vou fazer em off mesmo, porque eu acho melhor. Bom, eu acho que os inimigos que vieram aqui já... Todos vão ser repetidos. Eu acho que eu vou passar a cortar as batalhas agora. Ó, e essa é a musiquinha de escuridão, né. Que é a musiquinha... Original. Como eu ia dizendo, essa é a musiquinha de escuridão, né. Que eles falam. É que é a música que quando a gente entrou aqui no local estava tocando, né. Então, não precisam mudar, tá. Vamos seguir aqui... Nessa porta agora, ó. Certo? Ela abriu. A gente pode seguir normalmente por esse caminho. Aqui... Sempre que você entrar no... No andar que tem a placa, Sempre leia. Não tem jeito. É sempre... Portanto, que é. Pode ver agora. É diferente, ó. Aqui diz que as pessoas antigas cantavam canções de alegria. Então, assim, a gente vai ter que ir atrás da música alegrinha lá. Então, sempre que você for vasculhar... Voltando. Sempre que você for vasculhar... Se caso você estiver vasculhando mesmo... Porque se você estiver me seguindo, você vai precisar fazer essa... Aliás, esquece o que eu disse. Vasculhe tudo. Não siga só o detonado, tá. Porque tem itens. Em alguns lugares tem itens e você não vai querer deixar itens pra trás, né. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que voltou. Nem olhei aqui como é que estava aqui. Então, vasculhem mesmo, tá. Tem alguns itens nas portas, tá. Aqui, por exemplo. Ah, tá. Aqui o localzinho aqui não é tão difícil. Vocês estão vendo que os inimigos de não são tão chatos como lá na... E o Mirforest, então, vai ser até sossegado. Vamos ver a música aqui qual que é. Não, não é essa. Mais uma. Rolly Bottle. Mas, gente, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês que curtiram aí o episódio. Dê seu like, seu favorito. Comenta o que você achou. Esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim. Beleza. Até o próximo episódio de Tales of Fantasia. Agradeço a todos que assistiram e... Até logo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.